Bom, vamos lá, um, dois, três e... Tava só com saudade mesmo de fazer isso. Olha, falar da TV UFOP é algo que me deixa muito, muito envaidecido e também muito feliz. Mexe muito com as memórias e fica difícil a gente falar um pouco da gente mesmo em relação à história dessa TV que é tão importante, tanto para Ouro Preto quanto para a minha própria formação, enquanto profissional e também enquanto ser humano. Eu fiquei muito tempo na TV e lá eu aprendi muita, muita, muita coisa. Fiz muitos amigos, dediquei e aprendi muito. E até hoje os ensinamentos e todas as pessoas e todas as relações que eu tive a oportunidade de realizar lá na TV UFOP, eu carrego comigo até hoje, isso é muito importante. Eu não vou lembrar muito bem de ano, de datas exatamente, então vocês podem colocar as datas aqui, cadê o videografismo, o pop-up, que eu gosto de dar trabalho para o videografismo. Antes mesmo de existir a TV UFOP, ou antes mesmo do Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual da Universidade Federal de Ouro Preto existir, eu fiz um processo seletivo para a Rádio UFOP. E eu não fui selecionado nesse processo seletivo, para locutor, que eu estava com muita esperança. Mas dentre as pessoas que fizeram esse processo, algumas foram chamadas para ingressar na assessoria de comunicação, para fazer a parte de clipping e a parte de relacionamento com a comunidade, através do e-mail da UFOP. E dentre essas pessoas que foram chamadas para uma nova vaga, eu estava entre esses alunos bolsistas, e eu fui selecionado para essa vaga. E quando eu comecei a trabalhar na assessoria de comunicação, o Andor me chamou para fazer um teste de apresentação, um teste de oficina. Ele ia dar uma oficina de apresentação, e perguntou se eu não tinha vontade. Eu já sou do curso de artes cênicas, estava já empolgado com essa história de apresentação na rádio, com locução, e ele me chamou para essa oficina. E eu fiz essa oficina, e foi muito, muito bom. Uma pelo aprendizado todo que eu tive com o Rondon, naquele dia, naqueles momentos que eu estive, e outra porque eu descobri que eu queria fazer aquilo, naquele momento em diante. E aí quando se efetuou realmente esse projeto, que as atividades do Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual, CPPA, começaram, eu já estava como uma pessoa tangente. Eu era da assessoria de comunicação, mas eu fazia a apresentação desse programa junto com os outros apresentadores, numa escala, num revezamento. E aí eu fiz essa migração da assessoria para o CPPA, na época. E aí eu lembro que o seu Mar até me falou assim, olha, a gente está chamando o pessoal de Edsense para fazer produção, mas nesse momento não tem ninguém, a gente não tem mais essa vaga, as vagas já estão ocupadas de produção, mas você vai ficar numa vaga de roteiro até surgir uma vaga de produtor aqui no CPPA. Falei, tranquilo. E aí, mais uma ironia do destino, foi boa porque eu gostei muito mais dessa área de roteiro, e de escrever, e de desenvolver programas, e também desenvolver as entrevistas que chegavam para a gente, por demanda, tanto o pessoal da técnica, quanto o pessoal da produção, quanto o pessoal de pesquisa e roteiro, transitavam entre as diversas funções, passavam um pouquinho por todas, e eu acho que é isso que configurou essa pesquisa do CPPA. A gente tinha uma pesquisa, a gente tinha um interesse em pesquisar, em aprender o que a gente estava fazendo, aquilo que a gente se propôs a fazer, que era muito importante. E essa experimentação que a gente trazia e que a gente buscava, ela resultou na linguagem que a TV UFOP até hoje ainda segue, que é uma linguagem arrojada, que é uma linguagem que não tem medo de ousar, é uma linguagem que não tem medo de errar, porque se a gente errar, a gente não tem problema em começar de novo, em fazer de novo. E isso a gente traz desde esse Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual. Muita gente dentro da universidade até questionava o nome do CPPA, falava que Centro de Produção e Pesquisa. Como que a produção vem antes da pesquisa? Não deveria ser o contrário? A pesquisa vir antes da produção? Só que, ao mesmo tempo, a gente fazia isso junto, a gente pesquisava produzindo, a gente fazia realmente esse conceito da praxis. Era tudo junto, a gente fazia e pesquisava ao mesmo tempo. E aos poucos, o Centro de Produção e Pesquisa Audiovisual foi se tornando a TV, ainda mais depois com a outorga, com a concessão da TV UFOP, aí toda a equipe já estava muito mais engajada, muito mais interessada, e ao mesmo tempo era necessário que alguns núcleos fossem fortalecidos. Dentro das demandas que vinham para a TV, por uma ironia do destino, a parte de reportagens caía comigo, talvez por uma questão de mais agilidade que eu gostava, de ver o material pronto, mais rápido. E aí, tinha comigo a minha parceira Fernanda, Luísa, que pegava mais os produtos de pesquisa, os documentários, as reportagens que precisavam de mais pesquisa, e eu fazia esse que era mais factual. Enquanto a TV se separou em núcleos, eu fiquei com o núcleo de jornalismo, e ela com o núcleo de conteúdo. E nesse caminho também tinha a Érica do jornalismo, que na época era uma estagiária, que vinha da Universidade de Lafayette, aí o contrato dela acabou como estagiária, então eu fiquei sozinho no núcleo de jornalismo durante um bom tempo, fazendo essas reportagens, até que, mais uma vez, veio um novo crescimento da TV UFOP, e a Érica voltou já como contratada, como jornalista contratada, e assumiu o núcleo de jornalismo, mas eu continuei junto com ela, ali, pela experiência que eu tinha, pela história que eu tinha desenvolvido até ali no momento. Até que veio uma proposta, para mim, que era integrar a equipe da Rádio UFOP. E naquele momento foi muito importante, não só por ser um contrato, eu deixaria de ser um estagiário bolsista, passaria a ser contratado da equipe, e, além dessa força do contrato, que me chamou muita atenção, a questão de eu poder aprender essa linguagem na rádio, principalmente do ao vivo, foi muito interessante naquele momento. E eu fui para a rádio, fiquei um ano na rádio, mas ainda assim desenvolvendo algum trabalho ou outro na TV. Até que, mais uma vez, a TV falou mais alto, e o meu contrato, que era da rádio, passou para a TV. E aí eu cheguei na TV agora com a função de produção e criação dentro do núcleo de jornalismo. E ali eu fiquei durante um bom tempo, até que, nessa história de você buscar novas linguagens, buscar se reinventar dentro do lugar que você trabalha, eu pedi para ir para o núcleo de conteúdo e assumir programas que fossem mais próximos da minha formação em artes cênicas. E aí ele surgiu, e aí consegui essa oportunidade, abracei essa oportunidade, e fiz vários programas com o núcleo de conteúdo, trazendo uma forma mais pessoal, mais personalizada, subjetiva, de fazer, de colocar o meu trabalho dentro da TV UFOP. E aí veio o Peripatéticos, e aí teve o Pé da Letra, aí teve o Conselhos Didáticos, que não era um programa que eu estava na equipe, mas que eu fui convidado a fazer parte dela, e foi incrível fazer e atuar junto com o pessoal. Tivemos, e o meu último trabalho lá na TV foi o Minha Voz Minha Vez, que foi numa conversa que eu estava tendo, de criar um novo programa, e pensando na inserção da nossa TV na comunidade ouro-pretana, uma comunidade que tem, que é na sua maioria negra, então eu senti que era um dever nosso falar com, ceder esse espaço para essa população. E aí fomos atrás de parceiros que nos ajudaram muito, e a gente criou Minha Voz Minha Vez, que foi o meu último trabalho na TV UFOP. Acho que é um pouco um pouco isso que eu tenho para colocar. Difícil falar assim de improviso, não preparei, porque eu não saberia hierarquizar assuntos que são da TV, justamente por essa paixão que eu tenho, por esse carinho que eu tenho pela equipe da TV UFOP, e a cada outubro, a cada aniversário da TV, eu fico muito feliz de saber que eu fui parte dessa história, e que eu aprendi com essa história, que a história da TV UFOP é também parte da minha história, isso é muito importante para mim, e eu sou muito grato, sou muito feliz por isso, tanto na minha formação humana, como na minha formação profissional, hoje trabalhando como ator, como professor, com certeza eu tenho muito, muitos traços que vem aí da TV UFOP, dessa equipe incrível que abriu as portas para mim e me permitiu criar, eu acho que essa marca da TV UFOP de permitir que os seus funcionários, que os alunos da universidade criem sem barreiras, isso foi importante e acredito que é uma marca da TV UFOP, o que eu espero daqui para frente é que essa ousadia de criação, essa ousadia de buscar novos formatos, de estar sempre inquieto com o que está acontecendo, de não se moldar, de não cair nos moldes de uma TV tradicional, eu acho que é isso que eu espero para a TV UFOP, que não seja uma TV moldada, que não seja uma TV que esteja parada no tempo, que venha pessoas, que crie outras coisas, que proponha ideias, que experimente e se errar, não tem problema, a gente começa de novo, a gente faz de novo, porque talento não falta, porque motivação não falta e principalmente porque não falta uma equipe que é engajada com o que faz, que é muito feliz trabalhando com essa TV UFOP, que é queridíssima, que é linda, que tem, que é muito, que eu fico muito emocionado de falar. É isso.